Vem na maldade, vão maldade, cheguem, focham em mim Eu já quero e você sabe que eu gosto assim Vem, vem, dei meu tiro certo em você Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar tão bem Não sou de fazer muita pressão Mas eu vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar, demorar Ir pra te dominar Vira tua cabeça Eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar até te ver virando Vem na maldade, vão maldade, cheguem, focham em mim Eu já quero e você sabe que eu gosto assim Vem, vem, dei meu tiro certo em você Deixa que eu faça acontecer Vem, tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar tão bem Não sou de fazer muita pressão Mas eu vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar, demorar Ir pra te dominar Vira tua cabeça Eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar até te ver virando Vem na maldade, vão voltar, cheguem, focham em mim Eu já quero e você sabe que eu gosto assim Ir pra te dominar Ir pra te dominar Vira tua cabeça Eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar até te ver virando Vem na maldade, vão voltar, cheguem, focham em mim Eu já quero e você sabe que eu gosto assim Uh 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 Tchau.